Essa história aconteceu em São Paulo, bem no interior de São Paulo. Pra começo, sempre foi eu, meu padrasto e meus cinco irmãos, sendo eu a mais nova. Eu lembro que eu tinha, assim, uns cinco aninhos de idade. Sim, eu lembro muito bem, porque essas coisas a gente não esquece com facilidade. E a minha irmã ia casar, e ela sempre me levava pra dormir na casa dela. Aí, faltando o quê? Acho que foi um final de semana antes dela casar, ela levou eu pra dormir na casa dela, e nós dormimos todos os três na cama. Eu, ela e o meu cunhado, o marido dela. Eu não sei por que que ela me colocou no meio da cama, acho que é porque eu era criança, e eles gostavam muito de brincar comigo, e isso era muito bom. Só que eu lembro que eu acordei com o meu cunhado, com a mão dele dentro do meu short. Eu só era uma criança. O fato é que criança, quando a gente é criancinha, se oferece um doce, a gente aceita. Se ele falar, você quer um doce, mas se ele falar assim, come esse doce, você não vai aceitar, porque você vai ficar com medo, porque o tom de voz que usou com você foi um tom de voz agressivo. Então, as crianças, elas sabem identificar que tem alguma coisa errada pelo tom de voz. Então, se uma pessoa tá te acariciando, tá passando a mão no seu corpo, e tá falando com você de uma forma doce, educada e legal, é difícil de você entender se o que ele tá fazendo é certo ou errado. Porque uma criança não tem mentalidade pra conseguir diferenciar isso. Mas eu lembro que eu não queria que ele ficasse com a mão dentro do meu short. E eu falei, tio, para! E eu puxei a mão dele, assim, né? E foi na hora que ele apertou a minha mão, com tanta força, com tanta força que eu tive certeza de que ele não tava sendo legal comigo, que ele tava me machucando. E eu perguntei, por que você tá fazendo isso? E ele puxou o meu cabelo e falou no meu ouvido que era pra eu pegar na parte onde ele fazia xixi e apertar. Porque senão, ele ia inventar um monte de mentira pra minha mãe, pros meus irmãos e pra todo mundo da minha escola. E que todo mundo ia acreditar nele, porque ele era adulto e eu ainda era uma criança. E eu comecei a chorar, perguntando por que ele tava fazendo aquilo comigo. E eu tive que pegar na parte íntima dele. Eu tive que fazer o que ele pediu e foi isso. Minha irmã nem viu. Minha irmã tava no vigésimo sono. Sim, isso aconteceu ao lado dela. Eu lembro que no outro dia eu acordei, eu já fiquei com medo dele. E aí passava por mim e fazia assim, ó. Eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro que eu não contei nada pra ninguém. Que realmente fiquei com muito medo. Mas eu também não ia pra casa da minha irmã de jeito nenhum. A partir daquele momento, ela sempre me chamava e eu sempre inventava um jeito de não ir. Sempre grudava nas pernas da minha mãe ou nas pernas de alguém pra falar Mamãe, eu não quero ir. E ninguém nunca perguntou, nunca notou nada. Tudo bem. Vida que segue. O tempo foi passando e o meu padrasto, que era meu pai, né gente? Porque ele me criou. Ele começou a ter uma visão diferente de mim. Como eu já tinha recebido aquele olhar maldoso do meu cunhado, parece que eu fiquei meio que blindada. De que se me olharem desse jeito, se falarem comigo assim, correm. Porque não é legal. Vai me fazer mal, vai me machucar. Mesmo ninguém nunca ter conversado comigo. O meu instinto fazia eu ser assim. Eu agi na defensiva. Eu tomei banho. Eu tinha uns oito anos por aí. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, oito não. É, foi bem recente. Eu acho que eu tinha uns sete anos, uns seis para sete anos, para ser sincera. Eu lembro que eu tomei banho, entrei para dentro do quarto e o meu pai entrou também. Ele entrou no quarto e fechou a porta, né? E eu estava de toalha, ele sentou na cama e eu do mesmo jeitinho que eu estava. Eu continuei olhando o meu guarda-roupa, escolhendo uma roupa que eu ia colocar, né? E o meu pai sentado e eu tranquilo mexendo na roupa. E ele falou assim, filha, tira a toalha. Eu olhei assim para ele e falei, ué, por quê? Ele, não, tira a toalha. Aí eu soltei assim a toalha, um pouco de vergonha, assim, estava ficando mocinha, não queria mostrar a minha parte. E foi quando ele puxou a toalha mesmo e começou a passar a mão no meu corpo inteiro. Ai, gente, naquele momento eu gelei todinha, eu arrepiei todinha de medo do que ele faria comigo. E aí eu falei para ele, para ele abrir a porta e para ele parar. E era como se a minha voz não funcionasse. Ele continuava, sabe? E ele começava a falar que eu estava ficando com o corpo muito lindo. E enquanto isso, ele passava a mão no meu corpo, no meu rosto, no meu cabelo e eu falava, para! E ele falava, quieta! E continuava, e eu falava, eu não quero isso! E ele fingia que nada estava acontecendo. E eu fiquei muito mal. E eu comecei a chorar. Eu estava sozinha com ele em casa. E a gente morava no fundo de uma casa, eu podia espernear que ninguém ia ouvir. Ninguém ia ouvir. A gente já tinha histórico de pessoas que batiam no portão, ou de vezes que eu tentava chamar o vizinho da frente e não ouvia, porque eu estava dentro de casa, a gente morava bem fechado. E aí? Ele fez o que ele tinha que fazer comigo. Ele começou a consumir o ato mesmo. Eu era só uma criança. E ele sempre falava que se eu contasse para minha mãe, eu não tinha onde morar, eu não tinha quem ficasse comigo. Eu ia ter que ir para um orfanato, e lá outras pessoas iam fazer o que ele fazia comigo. E que era melhor eu fazer isso com amor do que com dor. E a partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi o mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Era muito, 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 muito deprimente. Eu não conseguia falar com a minha mãe, até porque minha mãe defendia ele com unhas e dentes. De todas as formas. É óbvio que a gente acabou tendo um relacionamento difícil, e a gente acabou brigando, batendo de frente, discutindo. Quando a minha mãe estava, já que eu não podia contar para ela o que ele fazia, então eu descontava a raiva do que ele fazia comigo na frente dela. Porque pelas costas eu não podia, eu não tinha força. Então, acabava sendo a chata, a revoltada, a mimadinha, a que queria chamar atenção. Nunca era porque ele estava fazendo alguma coisa comigo. Meu comportamento mudou, eu mudei, eu me tornei outra criança, mas a minha mãe não notou. Minha mãe não reparou. Em nada. Em nada, em nada, em nada. E os abusos aconteceram durante nove anos na minha vida. Nove anos. Quando eu fiz dezesseis para os meus dezessete, eu decidi contar para a minha mãe. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais todos os dias. Eu já era grande, eu já tinha contado para outras pessoas, eu já tinha arrumado alguns namorados na escola. Eu pensava que alguém poderia me ajudar, mas ninguém conseguia fazer nada assim. As pessoas sabiam, me apoiavam, me abraçavam, mas ninguém fazia nada, porque é um assunto muito sério. Ficou quando eu decidi contar para a minha mãe. Eu não estava mais suportando aquela situação. E adivinha o que ela disse? Que eu estava tentando separar ela dele. Que eu estava tentando chamar atenção. Sério. Atenção. Uma acusação séria. De nove anos de estupro, de abuso, de agressão. Eu vou chamar atenção. Eu sou melhor do que isso. Eu sempre fui melhor do que isso. Aquilo me fazia mal, me machucava tanto, me feria tanto, que eu arrumei um emprego. Eu saí de casa e fui morar com uma amiga. Eu comecei a ter paz a partir daí. Mas a vontade de fazer ele pagar era muito maior. Não podia deixar ser do jeito que era. Então eu decidi fazer uma denúncia anônima. Eu liguei para a polícia e fiz uma denúncia de abuso, de estupro e de assédio e agressão com menores, com crianças e adolescentes. Eles começaram uma investigação com o meu pai Drasto. Eu chamava ele de pai. E vocês acreditam que ele já tinha estuprado as duas filhas? Quando uma tinha quatro e a outra tinha seis. Foi por isso que a mãe delas separou deles. A pergunta é como a mãe não denunciou? Como será que ele ameaçou ela? Será que ameaçou matar as meninas ou será que ameaçou matar a mãe? Eu não sei. Eu só sei que também tinha registro dele ter abusado de filhos de outras pessoas, de outros casais. Então ele tinha um histórico de abusador. E então eu comecei a fazer mais denúncias. Mais denúncia e mais denúncia e mais denúncia e denunciar onde ele trabalhava e denunciar onde ele morava e denunciar o que ele estava fazendo. E eu denunciava como se eu fosse aquela menina de nove anos de idade que tinha acabado de sofrer um abuso. Eu ligava chorando desesperada e falava dele como se ele tivesse acabado de me estuprar. Porque eu tinha muita mágoa e muita raiva dele. Aí eles entraram lá na casa da minha mãe pegaram ele e prenderam ele. E ele foi preso. Nessa altura começaram a sair reportagens da cidade inteira, né? Era uma cidade pequena que começou a falar e ele saiu no jornal da cidade. Muitas pessoas que não acreditaram em mim vieram até mim, mas a cena que mais me marcou foi da minha mãe. A minha mãe chegou lá no portão da minha casa e quando eu abri o portão assim, ela se ajoelhou na minha frente, sabe? E começou a falar minha filha, pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa por tudo, por sempre. E parece que ele foi uma reconexão de mãe pra filho, sabe? Parece que eu encontrei minha mãe de novo, aquela mãe que eu amava abraçar e ela me pediu perdão. Eu perdoei, é claro, mas eu jamais vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Nunca. Nunca na minha vida. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente tem medo, né? E a gente pensa assim, não, passou. Não, não é mais assim. Não, mas já tem tempo. Tem tempo nada. Você esqueceu? Ou tá dentro de você? Porque se tiver dentro de você, você precisa tirar isso. E a coragem, ela tava um degrau acima do medo. E sabe o que eu fiz? Eu usei o meu medo de escada e simplesmente subi. Deixei a coragem me atacar e coloquei o meu padrasto onde ele deveria estar. Na cadeia. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós contamos a história de uma menina que foi abusada sexualmente. Depois ela fez denúncias anônimas. Tá aí mais um exemplo de como você pode... como você pode buscar pela justiça sem... sem às vezes se expor, sem às vezes se colocar em risco. Né? A denúncia anônima tá aí. O número é o Disque 100. Eu sempre falo aqui pra vocês. e sim tenham coragem de denunciar, tenham coragem de lutar pelo direito de vocês. Né? O abuso, a agressão, ela é uma invasão. Então se a pessoa tem coragem de invadir a sua alma, por que você não vai ter coragem de invadir a dela e denunciar ela também? Colocar ela no lugar dela? Às vezes é o que ela precisa. Né? Então é isso, gente. Se vocês já passaram por isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.